Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, o Flamengo fechou o acordo pela contratação de Lucas Moura para o ano que vem, né? Pro jogador chegar aí no Mengão a partir do ano que vem, tá? Segundo as informações, o acordo já está fechado e o Lucas Moura voltará ao futebol brasileiro após vários e vários e vários anos. O atleta vai então defender novamente um clube brasileiro. Ele que foi revelado no São Paulo, foi então negociado do São Paulo para o futebol europeu. Ficou muitos anos lá no Paris Saint-Germain, agora está há alguns anos já no Tottenham e já está aí com 30 anos de idade, já não tem aí recebido tantas oportunidades na equipe e então vai deixar a equipe do Tottenham ao final deste ano, tá? E vai se transferir à equipe do Mengão. O acordo já está selado, falta definir como será feito o negócio, por empréstimo definitivo, vai rescindir seu contrato, só falta decidir isso. Beleza, nação? Resumindo para vocês, é isso, tá? O Lucas Moura, como eu disse, revelado aí pelo Tricolor Paulista, revelado pelo São Paulo e então o atleta virá novamente ao Brasil. Lembrando que o contrato dele com o Tottenham vai apenas até a metade do ano que vem, ou seja, em janeiro, ele já pode assinar aí um contrato com qualquer outra equipe do mundo e chegar gratuitamente no meio de 2023. Mas não é isso que o Flamengo quer, o Flamengo fechou o acordo e quer o atleta já em janeiro. O que pode haver é o Flamengo pagar uma simbólica compensação financeira ali ao Tottenham e conseguir o jogador já em janeiro. Outra situação é o Tottenham liberar o atleta seis meses antes do término de seu contrato. Isso também pode acontecer, tá? Resumindo, o que interessa é que o Lucas Moura chegará no Mengão em 2023. Tá bom, nação? Resumindo, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a notícia. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações. Um forte abraço e falou! Tchau! Tchau! Vamos lá.